Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. Em Manchete, no seu jornal deste domingo, temos o Sporting Clube de Braga, que venceu ontem frente ao Estrela da Amadora e conseguiu assim o terceiro lugar na tabela ao lado do Futebol Clube do Porto. Destaque também para a entrevista com o Filipe Melo, cabeça de lista do Chega, que aponta como prioridade um metro de superfície para o quadrilátero e ainda um grande investimento nos hospitais distritais de Braga. E por último, no desporto, a seleção da AF Braga disputa hoje a final da Taça das Regiões da UEFA frente à AF Lisboa, às 13h, em Castelo Branco. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto Si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia!